Olá pessoal, bem-vindos a mais um Home News, o meu nome é Fernando Ferreira do World of Metal e da Valdi estou aqui para vos apresentar mais uma terça-feira gorda de concertos, mais umas notícias, confirmações, alterações e a agenda para a próxima semana e mais uns trocos. Entretanto, antes disso vou vos pedir para subscrever, subscrevam o canal, sigam as nossas redes sociais, apoiem-nos no Patreon por apenas 1 dólar por mês ou então se preferirem pelo meu Paypal, link na descrição, ou ainda um pagar o café, a malta também tem na descrição o link. Vamos então avançar já para umas primeiras notícias, novidades, alterações e começamos precisamente pela alteração do concerto dos Revenge of the Fallen, que era para contar com os Critical Hazard, mas devido a um problema familiar, um problema da banda, tiveram que cancelar a sua estreia ao vivo, portanto, no lugar deles vão testar os Winter Moon Shade, isto vai ser no Hollywood Spot, estragos de feijó, no dia 12 de novembro, isto é um evento com o apoio World of Metal. Também um evento que, não conta com o nosso apoio direto, mas que nós aprecemos muito, o Hammer's Mashed Fest, a terceira edição, vai-se realizar no RCA Club, no próximo dia 19, e um cartaz, um cartaz bastante interessante dentro da música extrema, temos os Goat Burner, Fenocryst, Inards, Stereomorphic, Estúmulo, Morto, Verme, Nuke e Verus Dominus. No RCA Club, muito, muito bom, e relembro que até dia 5 será possível comprar o pacote de pack, bilhete mais t-shirt, por apenas 35 euros. As reservas podem ser feitas, está a aparecer aí o cartaz, reservas hsf.com para reservar até dia 5 de novembro, portanto, não adormeçam, pessoal, que vale bem a pena este combo, cartaz, bilhete e t-shirt. Entretanto, no dia 25, comemora-se os 12 anos dos Viralata, no Pátio do Sol, na fábrica da Pólvora, em Barca Arena, às 22 horas. Depois, também uma comemoração especial, os Matarratos vão finalizar a celebração de 40 anos, neste caso 40 mais 2, ou 8 anos, é mesmo 40 anos, no RCA Club, com a apresentação do 2º volume de covers, o Imamas, o tributo ideal, o tributo, obviamente, a Matarratos. Também temos, éramos para ter falado a semana passada, mas não deu, falámos esta semana, dia 18 de dezembro, vai-se dar o Cerco da Noite 2, no RCA Club, Corpus Christi, Irai, Law of Contagion, um evento também com o apoio do Roll of Metal. Também já foi anunciado a data do próximo Nat Christmas Fest, no Metal Point, dia 23, que é um dia especial. Ainda não se sabe, ainda não há confirmações, pelo menos até o momento, esperamos por as primeiras confirmações, e assim que tivermos, também vamos indicar aqui. Depois, Terror Empire, foram confirmados para o milagre motaleiro, ressurreição de um motal, dia 7 de Abril de 2023. Também em 2023, foi confirmado já o cartaz para o Fatela Sónica, temos 5 bandas do Peixe Vasco, Kaleco Urdangak, Lambana, Glassur, Aggressive Combat e Cindy Berbanas, e 3 portuguesas, os Farção Oposta, Veneno de Califórnia e Three Engineers. Depois, mais detalhes acerca das exposições e atividades e preços e tudo, serão oportunamente reveladas num futuro próximo. Entretanto, para a agenda, vamos já começar aqui os concertos que temos. Dia 4 temos muita coisa, Beach Black, Necrocaus e Fenocryst no Metal Point, no Porto, às 22 horas, o bilhete a custar 10 euros. Depois, também no mesmo dia 4, temos Dance Moders e a fita Bandido, do RCM Faro. 22 horas, 5 euros para sócios e 6 para público em geral. Depois, também um evento que temos falado muito ultimamente, que é o Viseu Death Fest, vai ocorrer no dia 4, no dia 5, e vão atuar lá bandas como o Holocausto Canibals, Secret Scene, Grandad, Funnibur, Devastation, Skinning, Fenocryst, Tumul, Surge. Isto vai acontecer no Fora do Rebanho, a cervejaria, Santo Graal, em Viseu. Imperdível para o pessoal aí do... Na zona interior. Depois temos, no dia 5, os Revolution Within, com os Living Tales e Needle, no Art Club, 9 horas. Depois, duas datas dos Democrais, que vão tocar com os Law Chapos, no Stereogun, em Leiria, no dia 5. E depois, no dia 12, com os The Brooms, no bar Cine Teatro, Ginásio Cultural, segundo erro, Correios. No dia 5, vamos ter... Já falamos aqui, já fizemos um preview. Nós somos parceiros deste evento, o West Underground Fest, o regresso em grande, um evento que nos fala muito ao coração, onde vão atuar os Rageful, Rough Sins, Don't Fall of Mankind, Derramo, Anifernian, Acromaniacos, Arctic Demons, Human Art, Equaleft e Zerrabulho. No pavilhão Multiusos da Malveira, um evento que, como já devem saber, tem como principal finalidade recolher fundos de apoio aos bombeis voluntários da Malveira. Imperdível, estaremos lá, e espero que vocês também. No dia 5 ainda, temos os Darlene Lume com os Recensorados, no Outro Spot, Estrelas do Feijó, e também os All in Ramblers, no Buff de Baco, em Lollé. Do dia 6, o Power Stage Fest, temos... ou o Warm Up. Temos os In Chaos com os Ramlaid, no Cine Incrível, Alma Danada. Portanto, a não perder. Depois, temos Sepultura, com Sacred Rage e Crow Bar, no Art Club no Porto, dia 10. E dia 11, temos os Enforcers, o regresso dos Enforcers a Portugal, com os Zafair e o Do Kindly, no RCA Club, também um evento muito, muito especial. No dia 12, temos os Artigo 21, que estão em digressão para celebrar a primeira década da sua carreira, e vão tocar ao Blah Blah Beer Rock Bar, na Nazaré. E para terminar isto já no dia 12, portanto, provavelmente na próxima semana vamos falar novamente destes eventos, mas no dia 12, temos o Mosher Fest, com Analepsy, The Vainic Code, Pitch Black, Irai, Terror Empire, Dead Meat, Tumul, S.I.B. e Stay Away na Track, na Figueira da Foz. Para já é isto, muitos concertos, para a semana estaremos de volta para mais uma fornada deles. Já sabem que, consoante a vossa zona, apoiem, apareçam muitos... Temos, felizmente, temos eventos espalhados um pouco por todo o país, portanto, não há desculpas para se queixarem que não há sítios onde possam ver boa música ao vivo. Temos aqui uma série de exemplos e, se caso surja mais algum, já sabem, podem meter-nos nos comentários ou então enviar-nos, entrar em contato connosco, por mensagem, por mail, seja de forma for, para que nós possamos incluir aqui também num próximo vídeo. Entretanto, vamos continuar a fazer coisas e vocês só têm que manter-se metal.